Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma transmissão Advanesport, no dia que cai o pano da Liga Contesse Lisbon, distrital da Associação de Futebol de Castelbranco, onde, como se sabe, já há algumas jornadas desta parte, o Vitor Edson Arnaz é o campeão e está de regresso à partida ao Campeonato de Portugal na próxima edição. O meu nome é Paulo Mendonça e estarei aqui na narração de mais uma partida da Liga Contesse Lisbon. Hoje estamos aqui no campo de jogos do Vitor Edson Arnaz, no campo do Nuno Álvares, e aqui com imagens aéreas, imagens fantásticas que a Vila Edson Arnaz de Bom Jardim tem para lhe oferecer. Estamos aqui a ver como pano de fundo, Edson Arnaz de Bom Jardim, uma aldeia, em tempos, uma aldeia histórica, uma das mais populosas do país e que, em meados de 50, salvo erro, transformou-se numa vila. E vemos aqui o belíssimo complexo esportivo do Vitor Edson Arnaz, o relevado do estádio Nuno Álvares Pereira, e ao lado também o Sintético, um belíssimo complexo. O Sintético foi inaugurado recentemente também para o Futebol Formação, algo que já era merecido há vários anos esta parte, para que os jovens do Vitor Edson Arnaz pudessem também ter belíssimas condições para a prática desportiva. Vamos então começar com o lançamento das três equipas. A equipa da casa que é treinada pelo seu presidente, António Joaquim, faz alinhar hoje na baliza o seu filho, curiosamente, Ricardo Antunes, um jovem guarda-redes também com muito valor. Vamos só aguardar aqui um pouco pelo grafismo do 11 inicial. Cá está então o grafismo da equipa do Vitória Edson Arnaz, Ricardo Antunes, que é o dono da braçadeira de capitão, também Cleber Abi, Dialó, Joel, Gonçalo, Tomás, Tom, Júnior, Jota e Rica Simões, o avançado da equipa do Vitória de Sarnasto, o banco Bruno, Eric, Bruno Paula, Ítalo, Ventoinha, Williams, o melhor marcador do Campeonato Distrital, e Bruno E.P. compõem as opções para António Joaquim. Do outro lado, a equipa de Idenha Nova, a equipa do Idenhense, é orientada por Vasco Guerra, um regresso, por esta época a equipa de Idenha. Tem na Beliza Jota, João Martins, Fábio Trindade, Batista, Andrés, Salavesa, Fábio Mariano, que é o capitão e não Salavesa como vemos no grafismo, Betancur, Pedrinho, João Henriques e Bahia, compõem os 11 de Vasco Guerra. No banco, seis opções para Vasco Guerra, Pedro, Bernardo, Machado, Edgar, Fabián e Loriano, são as opções para Vasco Guerra. Falta referir então, a equipa de arbitragem, que será esfiada pelo experiente Ângelo Correia, que será coadjuvado por Carlos Silva, e João Carrola serão os seus auxiliados. Hoje é o dia em que Vitória de Sarnas faz a festa de campeão, é a consagração de campeão, ao que conseguimos apurar a partida no próximo domingo, diante do Pedrogão de São Pedro, será feita aqui então a entrega das faixas, ao que tudo indica, a equipa vencedora da Liga acontece. Hoje comigo tenho aqui um nome, uma grande referência aqui do Vitória de Sarnas, Alain Santolini, um nome que muitos conhecem, um nome que marcou muitos golos, deu muitas alegrias aos adeptos do Vitória de Sarnas, hoje com 35 anos de idade. Alain Santolini engrossou no Vitória de Sarnas há quase 15 anos, na época 2009-2010, onde esteve durante 4 temporadas, foi campeão na época 2011-2012, e na época 2012-2013, foi a sua última no Vitória de Sarnas, na antiga 3ª divisão, onde marcou 14 golos, uma belíssima marca do avançado, ex-avançado da equipa do Vitória de Sarnas. Posteriormente engrossou também na Arco, na equipa de Oleiros, onde teve 3 passagens, e cá está então a indicação para que comece a rolar a bola aqui no campo de jogos do Vitória de Sarnas. Só para concluir então a introdução de Alain Santolini, também teve então 3 épocas na equipa de Oleiros, uma no Águias de Muradal, acabou a sua carreira a praticar futsal durante 4 temporadas, representou a casa de Benfica de Oleiros, onde também foi campeão na época 2000-2021, inclusivamente, onde terminou a sua carreira de esportiva. Antes no Brasil, Taquatinga, Mirassol, Paranavaí, foram alguns dos clubes que Alain Santolini representou. Em primeiro lugar, boa tarde Alain, agradeço teres aceito aqui o nosso convite para estares aqui connosco, também para dares aqui uma opinião técnica sobre o jogo, mas não só, mas para falarmos também da tua envolvência aqui com o Sarnas, apesar de residires em Oleiros, foi para o Sarnas que tu vieste, digamos assim, para o nosso país, para Portugal, mas já lá iremos, vamos só aproveitar aqui para lançar então a introdução do jogo. Alain, Vitória do Sarnas já é campeão, o Idaiense também é uma belíssima equipa, também conseguiu o apuramento, nesta segunda fase até tem feito uns resultados bastante interessantes, na tua opinião, qual é a perspectiva para o jogo de hoje? Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite, penso que o jogo, penso que o Sarnas vai jogar mais contraído, penso que vai ser um jogo mais tranquilo, sem muita preocupação, já são campeões, já o Idaiense, enfim, vai querer mostrar o valor do seu último jogo, não sei se eles estão na taça ou não, se eles continuam, mas penso... na primeira eliminatória dentro do Pedro Alcão de São Pedro, é o último jogo do Idaiense. Penso que vai tentar mostrar o seu valor no último jogo para acabar o campeonato bem. Na primeira volta, uma igualdade, foi o resultado entre estas duas equipas, dois a dois, um jogo aberto, um jogo com muitos golos, um jogo em que o Vitória do Sarnas já tinha praticamente o campeonato na mão, se me permitem a expressão, eventualmente, a equipa do Vitória do Sarnas também quererá vingar, digamos assim, uma pequena vingança em relação àquela igualdade. Sim, penso que sim, penso que quando entra em campo é sempre para vencer, acho difícil, penso que saiam com a Vitória, tem uma equipa muito forte, muito qualificada, apesar das poupanças que ele fez hoje, mas penso que a equipe continue forte. O António Joaquim aproveitou para rodar aqui um pouco a sua equipa, muitas mexidas no seu 11 inicial, a começar pela Beliza, onde está o jovem guarda-redes, Ricardo Antunes. Lançamento ali para a Sala Vessa, pelo lado esquerdo da equipa do Idaiense, a dar para dentro, ali para João Henrique, um jogador que também, curiosamente, já passou aqui no ouvido, Vitória de Sarnas, teve uma temporada aqui no Vitória, na altura na... ...no campeonato de Portugal, e este ano, na época passada, representou o Vila Velha de Rola, o Salvador, e este ano, gostou na Idaiense, atenção ali, Rica Simões, ali atento, Jota a sair, mas ali por indicação do auxiliar do lado, do outro lado, oposto àquele que nos encontramos, João Carrola, a dar ali a indicação, para que, prontamente, hoje ali, o jogador ali, joga mais pelo meio, a dar ali para a direita, tentar ali investir, pelo lado direito, a equipa do... Vitória Sarnas, era Jota a dar para trás, novamente Tom, vai variar aqui para o lado oposto, abrir aqui para o camisola doce, Abí, ele que joga ali no centro da defensiva, vai tentar abrir ali para a frente, à procura de Rica, ali é melhor o central da equipa do Idaiense, a despachar, recupera a equipa do Vitória, mas ali há alguma atrapalhação, e foi Betancurte, ali o colombiano, ali com alguma rapidez, a colocar rapidamente no lado esquerdo, vai sair cruzamento, não devolve para Betancurte, vai armar, remata, tirou, e a bola passa, não muito longe do travessão de Ricardo Antunes, mas aqui um primeiro sinal de aviso, por parte da equipa do Idaiense, cá está então aqui a repetição do laço, ali o remate do colombiano, a bola não passa muito longe, do travessão da lisa de Ricardo Antunes, mas um primeiro sinal, lá por parte da equipa do Idaiense. Sim, sim, começaram bem, começaram bem o jogo, trocando bem a bola, e um bom remate. E o colombiano que jogava na equipa do Sertanense, na equipa dos Júniors, Betancurte, ali com um disparo de Mons, que vão lá sobrevoar então, a travessão da beliza de Ricardo, e a resposta do Vitória de Sernas, ali o Jota a conquistar ali o pontapé de canto, o primeiro pontapé de canto do jogo, ali o Camisola 87, a conquistar então ali um pontapé de canto, lá direito do ataque da equipa do Vitória de Sernas. Vitória de Sernas que tem aqui alguns homens do banco, habituados às bolas paradas, o caso do Bruno Paula, o Ítalo, vamos ver quem vai ser, penso que será o próprio Jota, quem vai bater o pontapé de canto. Este já é o terceiro jogo, é o quarto jogo, aliás, na atual temporada, entre estas duas equipas. Duas vitórias para a equipa do Vitória, e uma igualdade de duas bolas, como referenciei há pouco, foram os resultados. Vai bater então ali Jota, pé direito na bola, ali para cima do guarda-redes, e ali nas alturas, o jovem guarda-redes da equipa do Danense, Jota, a defender e rapidamente a tentar explorar ali a velocidade, mas bem ali, jogador da equipa do Vitória de Sernas, penso que foi ali o Diálogo, fazer o corte de cabeça. Rui Salavé, a sua experiente jogador da equipa de Danha, que joga ali pela esquerda, a atrasar para o seu guarda-redes. Pressão alta de Rica Simões, já obriga o guarda-redes da equipa de Danha a jogar mal. Hoje é um dia festivo aqui para a equipa do Vitória de Sernas, foi campeão a três jornadas do final, de forma categórica, foi vencendo jogo após jogo, na segunda fase, valia um ou outro percalço, mas sempre com a situação controlada, com uma margem pontual bastante elevada, ditaram que no final a equipa de António Joaquim conseguisse então aquilo que o presidente e treinador António Joaquim tinha indicado no início da época, que seria, entre aspas, uma passagem esta época 22-23 no distrito de Castelo Branco e acabou por se concretizar a profecia, entre aspas, de António Joaquim. Recupera ali a equipa do Vitória, toma a abrir para a direita, tem algum espaço o jogador Jota, o que é que vai fazer? tenta ali passar por Rui Selavessa, tirou o cruzamento à procura de Joel, cruzamento a sair largo, e a bola acaba por sair pela linha de fundo. Alain, uma boa resposta do Vitória, aquele remate ali há instantes atrás do Batemcourt. Sim, 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 já está a assumir o jogo, já muitas bolas do flanco, uma boa jogada, já entrou, entrou bem. Tal como se previa, de facto, a equipa do Vitória de Sarnas, aqui a assumir o jogo, ali o João Henriquez não domina bem, mas a bola ainda sobra para o jogador da equipa de Idenha. Abre aqui para o Camisola 23, Bahia, ou João Marcelo, se assim o preferir, ali na luta com o jogador do Sarnas, passa bem, é um jogador bom de bola, o Camisola 23 deu para João Henriquez, mas ali o possante jogador da equipa do Sarnas, o árbitro diz que há falta, indicação dada por Carlos Silva, falta cometida pelo Camisola 27, Diallo. resultar aqui um cruzamento, um livre que poderá trazer aqui algum perigo, o 23, ou eventualmente Andrés, afasta-se João Marcelo, fica sozinho o Andrés, guarda a indicação do árbitro, tirar então o cruzamento ali para o coração da área, ali o corte do jogador do Vitória, uma segunda bola, aliás, no corte do jogador do Vitória, rápida transição para a equipa vitoriana, Henrique Simões tenta colocar em Joel, faz ali a simulação, mas Trindade também ali com alguma precaução a controlar, a dar para trás para Jota, pressão alta de Joel, a dar mal, recupera, então Jota tentava dar para Eric, mas depois bem ali Trindade, ali a fazer o corte, jogo bastante ativo, bastante rápido, ora numa área ou na outra, ali a abertura, e depois aqui o corte de Diallo, ainda consegue controlar Andrés dentro das quatro linhas, tentava dar para o seu colega, ainda recupera, mas depois ali Diallo a recuperar muito sério para a equipa do Vitória, toma, hoje que é o capitão da equipa, e não Ricardo Antunes como tínhamos referenciado, Jota Luz, jogadora do Vitória, este é Gonçalo Ferreira, a virar o jogo para o lado aposto, à procura de Diallo, ali é bem inteligente, o jogador, o Fábio Trindade, aliás, o camisola 14 do idanhense, Pedrinho, a dar de cabeça para o seu guarda-redes, traz a bola o Pedrinho, dá para o João Marcelo, para o meio para o Batão Curto, o Fábio Mariano, capitão da equipa de Danha, e não Salaveça também como referi, foi Salaveça, ali para Andrés, tenta colocar na frente, bola demasiado esticada, e acaba por sair pela linha de fundo, a altura que estamos com quase 10 minutos de jogo, 0 a 0 aqui no campo do Vitória de Zernasco, no estádio do Nuno Álvaro de Pereira, belíssimo estádio, um belíssimo complexo, modernizado, também como viu nas imagens da introdução, ali também com o complexo esportivo, com o campo sintético, para que os próprios jovens da formação, possam ter melhores condições, também para poupar um pouco aqui a relva do estádio, ano após ano, a equipa do Vitória tem-se apotrichado, e efetivamente, tem condições, efetivamente, para estar mais acima do que o distrital de Castelbra. Um jogo bastante ativo, além de Santolino, um jogo agora disputado numa área, e agora na outra, também a classificação, já não há nada a definir, os jogadores acabam por se encontrar mais soltos, o que permite um bom espetáculo de futebol. Sim, é verdade, já não tem nada a disputar, está um jogo bastante emotivo, e isso vamos acompanhar agora, para ver o que poderá acontecer mais. E a tentativa de tabular com o colega, a bola acaba por sair diretamente para fora. Tu, Alain, que vieste aqui para o Vitória, como eu referi também ali há momentos atrás, vieste na época de 2009, 2010, Alain de Santolini, o que é que te moveu para vir aqui para Portugal, essencialmente aqui para o Vitória de San Mar? Sim, sim, quando eu venho, saio do Brasil com o pensamento de jogar na Europa, é sempre um sonho de um brasileiro, de uma equipe pequena, de uma cidade pequena, sempre a querer jogar na Europa, e apareceu essa oportunidade, graças a Deus deu certo, fiquei quatro anos aqui, foram muito bons quatro anos passados aqui. O que é que encontraste aqui no Vitória, as suas... que era o presidente e treinador, há alguns anos que tu aqui representaste, o que é que te apraz dizer dessas quatro épocas que passaste aqui no Vitória de Sarnas? Olha, foram quatro épocas muito boas, eu quando cheguei, fui o primeiro brasileiro a chegar em Sarnas, vindo pelo Antônio Joaquim, primeiro jogador de fora, por acaso me recebeu muito bem, me ajudou naquilo que foi preciso, me deu muita coisa, me ajudou muito, 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 e depois consegui retribuí-los com gols, que foi preciso, foi muito com o trabalho da equipa, tinha sempre as equipas competitivas, e fomos sempre retribuindo com isso, com gols, campeonatos, foi muito bom, foi muito bom passar isso. Atenção, vamos só ver ali o cruzamento, já tirado para a área, corta ali o Kleber, depois complementa ali o Jota, aliás, o Gonçalo Ferreira, recupera o jogador da equipa do Vitória, Joel, vai tentar a transição à equipa do Vitória. A mesma falta, antes de dar a indicação, a avisar o jogador da equipa do Idañense, acaba por não mostrar a cartolina amarela, uma primeira falta então, cometida pelo jogador da equipa do Idañense, então ali o experiente, antes de correr a chamar a atenção, ao camisola 18, Batista, a dar ali a indicação, o jovem jogador da equipa do Idañense, angiado também por uma outra coletividade, a equipa do Águias do Mredal, do Aníbal Antunes, também a gente, a gente muito séria, a gente responsável, a gente que gosta de futebol, e que tem muito trabalho no Águias do Mredal, tal como o próprio Miguel Matrins, também, entre outros, na equipa do Olegres. No estreito já sim, já não tive lesão nenhuma, já fomos campeões desse ano também, quando chego no estreito. A área tenta ali a equipa do Vitória, ali pelo lado direito, atirar cruzamento aqui para o coração da área, ali o camisola 13 da equipa do Vitória, ainda recupera. A falta do jogador vitoriano. O treito do Vitória, penso que é Tomás, exatamente aqui uma gralha na construção, que foi identificada inicialmente, Tomás aparecidos com outro jogo, ali na camisola, Tomás, então a jogar com o número 13. Joel, bastante batalhadora, ali a cair, o artista não há falta, Pedrinho, tentava dar aqui para o seu colega, cá estava numa segunda iniciativa, Betancur, vai tentar virar o jogo, para lá, dá oposta à procura de Andrés, grande oportunidade para a equipa do Idaquiense, ali Ricardo, o Zeralima, a primeira defesa, estava um pouco atentado, o guarda-redes do Vitória, mas... presidido também por um jovem dirigente, João Mascarenhas, que também, fala pequeninamente, tem feito muito esforço, com muita aplicação, tem conseguido movimentar, digamos assim, a Vila de Ideia Nova, através do Idaquiense, na época passada, infelizmente, as coisas não correram bem, nem para um, nem para o outro, no campeonato de Portugal, acabaram por descer os dois, no final da época passada, este ano, o Vitória dos Jardins foi mais forte, está de regresso, mas certamente, a equipa do Idaquiense, mais ou menos ano, também, será, certamente, algo que poderá acontecer, na Vila de Ideia Nova. Poderinho ali, com o Joel, isto é o lançamento, jogador da equipa, do Idaquiense, este jogo, vai prevalecendo aqui, o 0x0, aqui em Sarnas, do Jardim, há pouco, referenciei, a fundação do Idaquiense, portanto, o Vitória de Sarnas, fundado em 1948, este ano, em Agosto, faz a vida marca, de 75 anos, segundo Agosto, de 1948, belíssima prenda, para a equipa de António, Joaquim, a subida, aos nacionais, o Toretto Sarnas, que é um dos clubes, mais antigos, e também, dos mais titulados, por não dizer, a nível do futebol regional, na associação de futebol, que está ao branco, oito conquistas, do campeonato distrital, mais cinco da taça, eventualmente, a taça, que poderá, ser conquistada novamente, ainda está em competição, a equipa do Vitória de Sarnas, no próximo domingo, recebe aqui, o estado de Dona Lava Espereira, a equipa do, do Pedro Alvão de São Pedro, um jogo, uma repetição, em trascas, de um jogo, que transmitimos, na semana passada, em que deu vitória, para a equipa do Vitória, e Ricardo Antunes, despachar ali, para o lado direito, o Vitória de Sarnas, como estava a dizer antes, tantos atrás, tem cinco taças, conquistou a dobradinha, em 2001 ou 2012, campeonato e taça, 13-14, igual desiderado, a última vez, que teve no distrital, em 2018, 2019, também, e este ano, 22-23, o campeonato já está, atualmente, poderá ser, mais um troféu, para a vitrina, do Vitória de Sarnas, para Sarnas, que é, a terra onde nasceu, o santo contestável, o dono do Álvares Pereira, nome que está, inclusivamente, patrono, aqui ao estádio, municipal, do Vitória de Sarnas, para Sarnas, que, como disse, foi fundado, na altura, com a designação, Grupo Desportivo, Viação de Sarnas, espécie de clube, empresa, se não permitem a expressão, que tinha como finalidade, proporcionar, aos seus trabalhadores, da companhia, Viação de Sarnas, atividades de desporto, e lazer, inclusivamente, depois, mais tarde, em 28 de maio, de 1950, foi inaugurado, o antigo, o campo, no Álvares Pereira, com a particularidade, da construção, dos trabalhos, terem sido custeados, pela população local, atenção, ali, o Vitória de Sarnas, excelente abertura, para Tomás, está na cara de Jota, tenta, ali, oferecer o golo, eventualmente, aqui, alguma precipitação, do Tomás, estava em ótima posição, para tentar a finalização, tentou oferecer, não quis ser egoísta, mas, às vezes, Alain, é preferível ser egoísta. Vou ser sincero, naquela situação ali, não passava para o lado. Estava em belíssima posição, Tomás, quis oferecer o golo, para o meio, para o seu colega, eventualmente, aqui, uma belíssima ocasião, para a equipa do Vitória, ocasião flagrante, para a equipa vitoriana, chegar à vantagem, também, já teve, aqui, aquela belíssima ocasião, também, há instantes atrás, da equipa do Inhense, mas, como, um jogo bastante emotivo, um jogo bastante aberto, belíssimo espetáculo de futebol, nestes primeiros 20 minutos de jogo. Mas, como estava a dizer, então, aqui, em relação à equipa do Vitória de Sarnagem, 28 de maio de 1950, foi inaugurado o antigo campo, cuja construção, foi financiada, entre aspas, com esforço, com a abnegação, com a população local a ajudar, e é uma prova viva, de que, todos juntos, todos juntos, é mais fácil, e é possível, conseguir, construir, tal como, se conseguiram, os adeptos do Vitória de Sarnagem. 1995, Sarnagem, de Monjardim, uma aldeia das mais populosas, a nível nacional, foi decretada, por decreto-lei, à categoria de vila, e, também, continuando na história, em 1961, o grupo Vitória de Sarnagem, mudou o seu nome, para grupo desportivo Vitória de Sarnagem, aplicando, então, de grupo desportivo, via Sarnagem, e, desde 1961, até aos dias de hoje, mantém, então, a mesma designação. Passou, também, aqui, por algumas dificuldades, entre a 66 e 74, a equipa vitoriana, mas, de facto, inactiva, e, posteriormente, em 1995, houve, então, a inauguração, então, deste estádio, que estamos aqui a ver, e que vimos imagens aéreas, no início da partida, e vamos tentar, recuperar, também, se não se esteve connosco, desde o início, vamos tentar, também, no intervalo do jogo, se for possível, virar a nossa realização, que passe, novamente, imagens aéreas, aqui, da vila de Sarnagem, de Bom Jardim, inaugurada em 1995, e, trouxe sucesso, a inauguração deste estádio, depois, logo naquela época, em 1995, em 1996, a equipa do Vitória, subiu, à terceira divisão nacional, 30 anos depois, da sua última presença, em campeonatos nacionais, portanto, não foi feliz, no campeonato nacional, acabou por descer, mas, foi uma, uma estadia curta, alguma, aconteceu, na, 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 em relação à descida, da última época, também foi apenas um ano, este ano foi apenas um ano, na época, cujo se renasce em 97, 98, venceu novamente o campeonato, e regressou, à terceira divisão, na altura, conseguiu por vários anos, manter-se na competição, com participações, bastante, positivas, com classificações, a meio da tabela, contudo, em 2003, 2004, na equipa de António Juguico, que hoje é orientado, pelo António Juguico, e, provavelmente, na altura, em algum destes anos, certamente, era um dos guarda-redes da equipa, em 2003, 2004, voltou a sagrar-se campeão, da Associação de Futebol Castalbranco, a viagem de 2003, 2004, regressou ao campeonato distrital, como estava a dizer, depois, depois passou aqui, há alguns anos, nos distritais, e, efetivamente, como também disse, há instantes atrás, depois, na época, na época, 2011, 2012, quando conquistou, a dobradinha, regressou à competição nacional, desceu no ano seguinte, voltou logo a seguir, em 13, 14, com a nova dobradinha, manteve-se mais alguns anos, desceu em 17, 18, regressou em 18, 19, manteve-se até à última época, também, acabou por ter algum, digamos assim, algum benefício com a pandemia, como um dos outros clubes em Portugal, numa altura, em que o Vitório de Sermasco, estava, com uma classificação, em zona de descida, acabou por os campeonatos serem corrupidos, não desceu ninguém, o Vitório acabou por ser beneficiado, também, como já foi prejudicado, por uma altura, ali, acabou, houve uma reestrutura, em que desceu muita gente, e a equipa da Vitória, acabou também, por ser penalizada, com a tal desculpa de publicação, vamos ver, o que é que nos reserva, o futuro, António Joaquim, treinador bastante ambicioso, é o rosto mais visível, do Vitório de Sermasco, há muitos anos, tal como disse, na semana passada, em Pedro Alcão de São Pedro, e volto a retir, a risco para dizer, que o cabo não existisse, António Joaquim, aqui em Sermasco, no Jardim, certamente, o porcudo, da equipa loteriana, seria bastante diferente, ou eventualmente, até poderia, passar por algum vazio diretivo, como passaram, muitas coletividades, infelizmente, na Associação de Futebol, Castelo Branco, aqui um livre, lateral, para a equipa, de Ivenha Nova, livre, já batido ali, para a operação da área, e ali, a bola a sair, pela linha de fundo, resulta, pontapé de Elisa, para a equipa, do Vitória, do Sermasco, voltado ali, para o lado direito, da equipa do Vitória, jogo aqui, mais adormecido, nos últimos minutos, já lá, iniciais, bastante intensos, aqui, nos últimos 5, 10 minutos, as equipas, a quebrarem um pouco, também é difícil, com este calor, manter aquela intensidade, do que estivesse lá dentro, é mais complexo? É mais, é mais difícil, vai chegar nessa altura do ano, onde temos mais calor, a perna, querendo ou não, dá uma enxada, agora o ritmo, quebra um bocado. Você se conhece aqui, alguns jogadores do Vitória, esse aumento? Assim, acompanhei 2, 3 jogos deles, assim, conhecer muito, não conheço, mas, ouvi dizer muito bem, do Williams, que já é conhecido, no nosso campeonato, e mesmo no campeonato, Portugal, também já teve passagens, o Eric, penso eu, hoje está no banco, o Ítalo também, é um jogador, já, também foi bem referenciado, o Bruno Paulo, os estudantes também, os do Santos, sim, sim, esses mesmos, que eu ouvi falar muito bem. Atenção ali, Henrique Simões, a tentar colocar para o meio, mas o jogador da equipa, do, o jogador da equipa de Izenha, ali a fazer o corte, penso que terá sido ali, o Camisola 14, Pedrinho, o tapete de canto, para a equipa do Vitória, canto que vai ser batido, aqui do lado esquerdo, do ataque da equipa do Vitória, bola já colocada ali, para o lado oposto, ali bastante bom o cruzamento, a bola, penso que vai sair, a Joel ainda tentava ali, de calcanhar, ainda dominado, mas a bola acabou por sair, para fora das quatro linhas. Então uma transmissão, a do Andesport, uma altura que estamos, com 27 minutos de jogo, 0 a 0, aqui em Sernaste, Monjardim. Jornada, derradeira jornada, da segunda fase, da liga acontece, Lisbon. Joel a dar ali para o meio, para a Rica Simões, tenta a abertura, e ali dá espaço, para o Camisola 87, da equipa do Sernaste, excelente simulação, e depois ali, o corte de Rui Salaveça, penso que terá sido ali, o Gonçalo ali, a fazer aquele excelente trabalho, ali na direita, o Camisola 87, da equipa, do Vitória, do Sernaste, de uma belíssima ocasião, para a equipa, do Vitória de Sernaste, este que vemos nas imagens, é o capitão Tom Tavares, jogador de 35 anos, de idade, ali também, a capitanear, a equipa, do Vitória de Sernaste, não sei se temos aqui, a repetição, então do lance, em tons atrás, aqui é João Henrique, está então aqui, a falta sofrida por Tomás, aqui a repetição, a mão nas costas, do jogador, diretamente para a área, mais uma belíssima abertura, ali pelo lado direito, tem espaço, o jogador do Vitória, tira um cruzamento, e a ninguém do Vitória, tentava aqui, depois do jogador, do Ilinense, já recuperou, o poderinho, ali a sofrer, um toque no rosto, terá sido involuntário, não sei, se a repetição, irá nos ajudar, ali o contato, mas de Tomás, não há qualquer intenção, vai com tudo, acaba por bater no ombro, do capitão da equipa do Vitória, o jogador do Ilinense, o árbitro, assinalou a falta, e bem, mas ali, sem qualquer ação disciplinar, João Martins, Salavesa, Mariana Escolgar, faz o Porto, o Cleber, 30 minutos de jogo, esta é uma transmissão, do Antsport, aqui na, Sermas de Bom Jardim, no Conselho da, da Sertã, Vila da Sertã, esta é uma transmissão, apoiada pelo município da Sertã, que é presidida, por Carlos Miranda, que tenha, efetivamente, apostado no desporto, tem conseguido, bons resultados, o Sertanense, conseguiu a manutenção, com muito brilho, com muito, com muito trabalho, e de forma condigna, fez uma belíssima participação, no Campeonato de Portugal, o objetivo era a manutenção, com maior ou menor dificuldade, foi, foi conseguido, efetivamente, uma fase muito positiva, do Sertanense, deu a ideia de algo mais, mas temos que encarar as realidades, haviam clubes que apostaram mais forte, com outros orçamentos, com outros argumentos, diferentes do Sertanense, mas o Sertanense, há vários anos também, a conseguir o seu espaço, no Campeonato de Portugal, o Vitória de Sarnás, estava em regresso, ao Campeonato de Portugal, será a segunda equipa, do Conselho da Sertã, a participar no Campeonato de Portugal, e também o Cabeçudo, porque não o dizer, uma belíssima participação, da equipa, que é presidida, por Marco Farinha, atenção ali, a bola a sobrar, para a Rica Simões, tem ali algum espaço, mas a Trindade, tenta já fazer o corte, e depois foi ali, João Martins, já afliar o seu colega, no centro da defensiva, e, resolveram ali, a iniciativa, do Vitória de Sermões, e este assim é Jota, o Camisola 97, aqui a sofrer falta de Mariano, estava a dizer, o Cabeçudo também, a fazer uma belíssima participação, está na segunda divisão, na segunda divisão da Liga Conteste, ficou na segunda posição, atrás do Vitória de Sernás, aliás, do Vila Velha de Rolão, assim é que é, o vencedor da equipa, o vencedor do Campeonato da Segunda Liga, Conteste Lisbon, portanto, as três participações, futbolísticas, já no voto do Conceiro, e é penalti, para a equipa, do Vitória, o lance enrolado, ali entre Joel, e os jogadores da equipa, de Idanha Nova, em cima do lance, Angelo Correia, a dar a indicação, da grande penalidade, vamos ver aqui, a repetição do lance, ali o Joel, penso que, ali a ser, autenticamente, albarroado, pelo Camisola 18, da equipa, do Idanhense, ali alguma precipitação, do jovem jogador, do Idanhense, Minato Batista, ali de forma, algo imprudente, encostar no jogador, do Vitória, Alain, e penso que não há dúvida, da grande penalidade, Sim, sim, concordo com você, penso que não há dúvida, e o árbitro, estava bem, bem colocado, no lance, é a Rica Simões, que, na semana passada, foi o Williams, quem não deu hipótese, aos guarda-redes, do Pedraldão, vamos ver, o que faz, avançado da equipa, vitoriana, aguarda a indicação de Ângelo, lá está, Rica Simões, fazer um compasso, vai partir para a bola, atirou, e grande defesa de Jota, uma segunda bola, ali sobra para Tomás, e depois, já recomposta, a equipa de Idém, a não, vai despachar ali, então, Mariano, ainda vai tentar a transição, a equipa de Idémense, mas depois ali, o jogador, a Jota, a resolver, grande defesa, do jovem guarda-redes, da equipa de Idém, a adivinha do lance, a bola, ia bem, a atirar para o lado direito, do guarda-redes, e uma enorme defesa, do jovem guarda-redes, Jota, belíssimo guarda-redes, formado na formação, do Benfica, e que está ao branco, esperou, na altura, que Rica Simões, atirou, é que se fez o lance, e faz ali, uma belíssima defesa, uma belíssima defesa, do guarda-redes, há que dar mérito, é quem defende também, que é mesmo assim. Sim, 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 uma belíssima defesa, esperou o momento certo, e foi uma belíssima defesa. Jota a impedir então, o primeiro para a equipa, do Vitória de Sarnas, o aumento para a área, corta o jogador da Ideia, a bola ali, toma, falhar o esférico. a equipa do Vitória, ali tem espaço, o jogador do Vitória, e nova grande defesa, de Jota, num espaço de um minuto, duas enormes defesas, do guarda-redes, da equipa do Ida Inês, evitarem o primeiro golo, para a equipa, do Vitória de Sarnas, que, voltou a acelerar, e voltou a criar periga lá. Sim, sim, o Sarnas, quando acelera um bocadito, cria enormes dificuldades, ao guarda-redes, então está à altura, uma belíssima defesa agora. A reda-redes de 22 anos de idade, nesta pouco mais de 30 minutos de jogo, a ser o destaque, nestes minutos iniciais, essencialmente nestes últimos minutos, ali a defender a grande penalidade, e ali, na cara do atacante da equipa do Vitória, penso que o do Gonçalo, ali a fazer ali uma excelente defesa, evitando então o golo da equipa vitoriana. O padrinho ali a pedir então assistência. Mas voltando aqui também um pouco, Alain, ao teu percurso desportivo aqui, no vestido de Castalbranco, tivestes, como disse, há instantes atrás, Oleiros, Águias do Vardal, e também no Vitória de Sarnas, foste campeão aqui no Vitória de Sarnas, foste campeão no estreito, e no Oleiros subiram na 2ª posição, só na altura que havia o Covilhã B, não foi assim? Sim, sim, foi assim. Em Oleiros fomos campeões da taça, e subimos em 2º lugar, como a Covilhã não podia subir, subimos nós. Tem sido um pouco. O Paulo Machado não foi o torneador, penso que foi? Sim, com o Paulo Machado. A nível da região, é certamente bastante diferente do que estávamos habituado no teu país, da origem. E aqui, para ti, digamos assim, o que é que mais marca, o que é que mais te agrada aqui no interior, na zona do Pinhal, digamos assim? É assim, aqui, o que mais marca, aqui é a qualidade de vida, temos uma qualidade de vida muito boa, muito tranquila, e é mais isso. Já batido ali, depois foi Joel a fazer o corte. vai passar nas costas do camisão 97, Joel não percebeu. Vai para trás, para Diallo. Abi. Está ali para Júnior. Salo, Júnior, Tom. circulando a equipa do Vitória, ali a tentar a abertura. Mariano. João Henriques. Portanto curto, um jogador também interessante, ele que teve ali um primeiro disparo, ali a cair, o árbitro diz que há falta. Falta cometida então por Gonçalo. Falta cometida então por Gonçalo Martins, camisola 87 da equipa do Vitória, Vitória de Sarnás. João Martins. Deixa curta aí, Rui Salavessa. 34 anos de idade, um excelente jogador, um escravino, muita entrega, não dá um lance por perdido. Na época passada, jogou no Pedrógão de São Pedro, teve uma longa passagem, pelo Vilavera de Roda, durante sete temporadas, antes que tinha estado no Pedrógão, também passou pelos calcos de cima. Vai dar ali a indicação que a falta é mais atrás. Vilavera de Roda e Roda e Roda e Roda e Roda e Roda e Roda. Vilavera de Roda e Roda e Roda e Roda e Roda e Roda e Roda. Aproveita e subscreva o novo canal no YouTube. Uma subscrição totalmente gratuita. A falta de Pedrinho. Claro que tenha guardado o cartão e aqui a dar o primeiro amarelo. Aqui há alguns desaguisados entre Joel e Pedrinho. Mas Pedrinho vai ver então a primeira campeã de hoje. Então aqui a redução do lance. O desaguisado ali nitidamente a agarrar a camisola 13 de Tomás. Depois ali a Joel também não era necessário, digamos assim, aquela tempestividade na recuperação da bola. O jogador da Hidanha cercou-se logo no atmosférico. Mas tudo resolvido ali com o apitar mais alto de Ângelo Correia. posso dizer um dos melhores árbitros dos últimos anos da associação de Póquio que está ao Branco. E aqui com experiência, com sabedoria a gerir a partida. Tem estado bem o árbitro. Assinalou ali bem uma grande penalidade, bem assinalada. Tinha um capítulo disciplinar. Tem gerido. E aqui dá o primeiro amarelo no jogo. passamento aqui no lado direito para a equipa de Hidanha. Pedrinho a colocar em Mariano, o experiente jogador. Pedrinho a levantar ali para o coração da área. E ali Ricardo, o jovem guarda-redas a sair. Bom, o pera a equipa de Hidanha Nova, camisola 17 nas costas. Edgar. João Henriques. Já rapidamente infectado lá pelo homem do Vitória. E ali para Gonçalo. Gonçalo Martins que tem a particularidade de ser filho do treinador do Casa Pia. Felipe Martins. E agora vai ser o jogador do Vitória a receber também ele o cartão amarelo. O amigos a ser travado à falta. O que já leva sete golos na atual temporada tem feito uma belíssima época no corredor direito da equipa do Vitória. Na semana passada não foi opção em Pedrógão. Já está então o cartão amarelo para o jogador do Vitória de São Más. para o Cleber exatamente camisola 3 perigoso ali alguns homens junto ao esférico vemos o capitão Fábio Mariano também João Marcelo Andrés aproximar-se também uma barreira ali constituída por 3 elementos 4 junta-se também agora o Tomás afasta-se ali o João Marcelo que fica vamos ver o que é que vai sair daqui um lance que poderá trazer perigo para a beleza de Ricardo Antunes Mariano uma primeira simulação João Marcelo a levantar aqui para o segundo posto lance de laboratório e grande defesa mas depois da carga está feito o jogo para a equipa de Ibeia Nova Fábio Mariano a apontar um gol de um grande jogador lance de laboratório a dar mérito ao trabalho do Vasco Guerra a uma primeira simulação de Fábio Mariano foi também ali no registro uma enorme defesa de Ricardo Antunes ao qual não teve o socorro dos seus colegas e depois ali o Fábio Mariano apareceu para a minha idade primeiro cabeceamento então de João Henrique enorme defesa de Ricardo Antunes e ali solto de marcação Fábio Mariano está em tal e depois ali Fábio Mariano experiente saber onde a bola iria cair iria fazer o primeiro para a equipa do clube e não o Idanhense coloca-se na frente efetivamente a equipa do Vitória estava por cima tinha tido ali a causa duas boas ocasiões no entanto o futebol vive de eficácia e quem chegou à frente foi o Idanhense é verdade é verdade o Sernaz teve duas ocasiões não marcou é como se diz o futebol que não faz leva e o Fábio Mariano já jogador experiente esteve comigo no estreito soube aproveitar ali a recarga do Ricardo um lance laboratório aquela primeira simulação do Fábio eventualmente alguma desconcentração da equipa do Vitória atenção ali Gonçalo Martins já tirar para Joel bola sobra aqui ali a posição do atacante da equipa do Vitória mas como estava a dizer cada vez mais no futebol moderno os lances de bola parada e se forem bem trabalhados é uma mais-valia sim senhor é uma mais-valia e até ele que estava para cobrar o livre e fez a simulação e a bola sobrou para ele uma jogada muito bem trabalhada aqui a voltar então a lançamento para a equipa do Vitória de Zernas momento que vai ser abatado por Diallo o Coen Tomás depois ali Trindade a despachar Fábio Trindade também um jovem central que começou a época no Benfica e que está branco e no mercado de inverno ingressou então no Edenense Andres é um jogador bastante interessante Pedrinho o tanco curto ali na luta a empurrar então o Jota o árbitro diz que não há falta Mariano Edgar a tentar servir ali para Bahia mas depois a bola acaba por sair pela linha do fundo ponta pedaliza para a equipa do Vitória numa altura que estamos quase em tempo de intervalo a equipa do Edenense vai vencendo por uma bola a zero golo aos 42 minutos na sequência de uma bola parada antes por volta da meia hora de jogo pouco mais a equipa do Vitória de Sarnas teve uma soberba ocasião para inaugurar o marcador Rica Simões permitiu enorme defesa a Jota pouco depois foi o Gonçalo Martins na cara isolado na cara de Jota obrigar novamente o jovem guarda-redes do Edenense a uma excelente intervenção e como vimos há instantes atrás o futebol é feito de eficácia e foi a equipa do Edenense quem se colocou na frente com mérito na forma como executou o livro gostará de que há trabalho de laboratório a equipa do Edenense que é treinada por Vasco Guerra treinador de 40 anos de idade que está na sua quarta época no Edenense teve aqui uma época em que não concluiu nomeadamente a época passada esteve no início depois no campeonato de Portugal as coisas não estavam a correr bem Vasco Guerra acabou por sair então do clube de Edenia mas a prova da sua competência do seu trabalho dos dirigentes de Edenenses que voltaram a convidar então Vasco para o Vasco Guerra para regressar à vila de Edenia Nova e para este ano dirigir o clube do clube União em Edenense Vasco Guerra que já tem trabalhado também no Benfica e Castalbranco na formação no juvenis nos juniors ele que enquanto jogador jogador muito valioso na minha opinião jogador de muita qualidade central muito inteligente belíssimos jogo aéreo também durante cinco épocas jogou no Benfica e Castalbranco passou pelo Aigas do Mordal Pena Macoro Brunhães de Serra Pedrogon o extinto a nível de futebol da Associação de Futebol Castalbranco Salgueiro do Campo e também fez toda a sua formação no Benfica e Castalbranco é ele o timoneiro da equipa do Edenense este ano as coisas não correram desportivamente tão bem quanto isso também não correram mal há que dizer a equipa do Edenem um plantel curto cá está a indicação então de Ângelo Correia para que as equipas para as equipas irem para em tempo de intervalo vai vencendo a equipa do Edenense por uma bola a zero o golo de Fábio Mariano dá vantagem à equipa de Edenha de uma forma sucinta uma primeira parte é que efetivamente as duas ocasiões mais claras do golo pertenceram à equipa do Vitória nomeadamente aquela grande penalidade e o lance quase imediatamente a seguir no entanto como fomos dizendo o futebol vive de eficácia e foi a equipa do Edenense quem chegou à vantagem é verdade é verdade o Sernach teve ali duas ocasiões flagrantes duas boas defesas do guarda-rede do Edenha e o futebol é assim quem não faz o Edenense aproveitou uma jogada muito bem trabalhada muito bem estudada pelo seu treinador o Guerra e olha correu um belíssimo gol a segunda parte estará certamente tudo em aberto Antônio Joaquim também tem aqui algumas joias da coroa entre aspas para poder inverter as incidências hoje também aproveitou para rodar os jogadores para dar rotina a alguns dos jogadores que tiveram menos minutos eventualmente também poderá fazer aqui algumas mexidas que poderão diferenciar a partida sim sim eu penso que sim para mim ele fez o correto deu oportunidade já que o campeonato já está a ganho deu oportunidade para os que menos jogaram na época é sempre quer dizer é um prêmio para os que estão trabalhando a época toda e sim já havia movimentações estavam ali Eric Ítalo e o Bruno penso eu que estavam ali já estavam na fase daqueles penso que devem voltar agora para a segunda para a segunda parte e para ver se mexe com o jogo muito bem nós vamos fazer então apenas uma curta pausa para compromissos comerciais fique connosco vamos mostrar-lhe um vídeo promocional da Sertã imagens magníficas imagens belíssimas que poderá assistir em tempo de intervalo pois nós estaremos de volta dentro de alguns minutos para acompanhar a segunda parte deste Vitória de Sarnas 0 Clube União e Danhense 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Segunda segunda grande Legenda Adriana Zanotto Rica Simões Legenda Adriana Zanotto Estava bem colocado E rapidamente Coisas novas Legenda Adriana Zanotto E aí tem João Martins Legenda Adriana Zanotto O homem que vemos o homem O Bruno, 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 o Italo, o Bruno, o Bruno, o Italo, o Italo, entre outros, arrisca-se à partida a ser campeão. Ah, sim, sim. Você vem com esses jogadores, com enorme qualidade. Vem sempre de primeira já querendo algo mais na época. E penso que conseguiram, com todo o mérito, a jogar um muito bom futebol. A equipa do Vitória de Sarnasque na primeira fase do campeonato. Um campeonato disputado entre os 11 clubes da Associação de Futebol Castelo Branco. A equipa do Vitória de Sarnasque foi a mais eficaz, a mais certeira. Somou 54 pontos. Num total de 20 jogos, 17 vitórias e apenas 3 empatos. O segundo classificado foi a equipa do Pedrogão de São Pedro. Somou 47 pontos, 15 vitórias, 2 empatos e 3 derrotas. Na segunda fase, a equipa do Vitória de Sarnasque soma atualmente 73. Recordar que os pontos alcançados na primeira fase transitaram para a segunda fase. Na segunda fase, o Vitória de Sarnasque tem 6 vitórias e 1 empato. Empato este em Idanha Nova e tem apenas 2 derrotas. Uma delas, penso, com o Águias do Mordal e a outra com o Fundão, se não estão em erro. Na segunda posição está o Pedrogão de São Pedro com 57 pontos. 16 pontos de diferença entre 1º e 2º classificado. Dizem isso mesmo, da grande diferença de argumentos entre os vários clubes. É verdade que o Vitória de Sarnasque tem todos estes nomes que referenciei. São jogadores acima da média, na minha opinião, alguns deles com valor para estar no Campeonato de Portugal. Também bem apetrechados, como o Pedrogão, o próprio Águias do Mordal, o Proença, uma equipa que gostei bastante nos jogos que lá estivemos. Formada com muitos jovens da sua formação, retocada com outro jogador. O próprio Idanhense, também aqui com jogadores bastante interessantes, que já deu para perceber isso mesmo. E ali, atenção, ali, belíssimo trabalho de Andrés. A dar para o meio e Mariano a fazer a govada. Está feito o empate aqui em Vitória de Sarnasque. Fábio Mariano, a mostrar que a idade é apenas um número que consta do bilhete de entidade. Belíssimo trabalho aqui do Camisola 11 do Idanhense, aqui pelo corredor. A dar bandeja e Mariano ali emendar, então, para o golo. Cá está, então, o trabalho do Camisola 11. Levantou a cabeça, deu para o meio e ali, Fábio Mariano, encostar o pé direito no esférico. Bom movimento da equipa de Idanha Nova, equipa do Idanhense, chegar à igualdade. Jogo bastante emotivo, mas Alain fica na retina, o belíssimo trabalho. Dois igual, chegar à igualdade. Sim, exatamente, dois igual. Exatamente, aqui uma gralha. Estava a confundir aqui um pouco, de facto. A equipa do Vitória de Sarnasque, em estantes atrás, fez a igualdade. E a equipa do Idanhense volta para a frente do marcador. Um belíssimo movimento aqui pelo corredor. E depois ali o Fábio Mariano, ali, finalizar com sucesso. Ah, sim, o Fábio Mariano, um excelente jogador, já com muita experiência. Sabe que está sempre no lugar certo. E um bom trabalho daí do jogador número 11, do Idanhense. Aproveitou muito bem aqui o corredor do lado direito, do lado esquerdo. Andrés, camisola 11 da equipa do Idanhense também. Cá está ele com o esférico, tem feito aqui uma boa partida. O jogador bastante interessante, a tentar ali o remato de longe. E depois ali o Ricardo, a dois tempos, a defender. Mas volta para a frente do marcador, a equipa do Idanhense. Andrés Mera, 19 anos de idade apenas. O colombiano, ex-sertanense, tal como Betancurto. Dois jovens jogadores com origem na Colômbia. Cristiano a serem a parte integrante do plantel da equipa do Clube União de Inhense. A procura também de espaço para se poderem afirmar. Que Eric Gabriel atira a cruzamento. Ali bem a defensiva de Idém a cortar. Ali o Bruno estava em posição irregular. O Williams não se fez ao lance. Depois a Jota a controlar. Idanha, que foi fundada a 17 de Abril de 1917, Clube Centenário. Recentemente fez 106 anos. Embora o futebol em Idanha apenas tenha surgido nos anos 50. Mais propriamente em 1952, quando foi construído o Campo de Jogos. Contudo, não foi o Idanhense o primeiro clube a apresentar futebol em Idanha 9. Mas sim a Associação Desportiva Idanhense, criada em 1954. Foi quem, até o início dos anos 60, quem competiu no Campeonato Estrital. Porém, após a inactividade da Associação Desportiva Idanhense, o Clube União Idanhense apresentou-se, avançou com uma equipa de futebol federado em 1974 para participar no Campeonato Estrital, onde fez a sua estreia, então na época 74-75. Sendo que o seu primeiro título de Campeão Estrital ocorreu na época 98-99. Em 2003 também deu, atenção, a lista de abertura para o Williams. Está na cara de Jota, está em posição irregular. Ali a indicação de Carlos Silva. Não sei se temos aqui a repetição, se a mesma será a esclarecedora. Vamos ver aqui a repetição, ali a abertura, então, do Bruno. O ângulo também não é o melhor. Vamos ver ali a posição, então, do Williams. Não sei, vejo aqui depois o João Martins também um pouco mais atrasado. Em relação ao Trindade, penso que, de facto, o Williams, mesmo assim, com o próprio Trindade, não sei. Embora o ângulo não é esclarecedor, benefício da dúvida também para o trio de arbitragem. A indicação de Carlos Silva, aqui do lado direito do corredor direito de um de ataque à equipa do Vitória. Prontamente acatado, então, pelo árbitro principal, Ângelo Correia. Mas, como estava a dizer, para concluir o reaceno em relação ao historial da equipa do Clube União Edenhense, em 2003, deu-se, então, a conclusão de uma grande obra para o clube e, inclusivamente, para a própria vila, com a inauguração do Estádio Municipal de Ideia Nova, numa reconversão do campo antigo. Ficou em milíssimas condições o Estádio Municipal. Na época passada e nas últimas duas épocas, aliás, já transmitimos vários jogos em Ideia Nova, onde, também com imagens aéreas, deu para perceber isso mesmo. Na temporada 2002-2003, a equipa do Edenhense sagrou-se campeã distrital novamente, tal como tinha acontecido em 98-99, e, inclusivamente, em 2002-2003, fez a dobradinha com a conquista da Taça de Honra. O historiamento do Edenhense partiu, então, para uma das suas melhores fases da sua história, fases desportivas, com a equipa a competir novamente na 3ª Divisão Nacional e com boas participações, alcançando sempre a manutenção, nas quatro temporadas em que esteve no patamar, até que, infelizmente, em 2007, o Clube União Edenhense acabou por abandonar a prática de futebol sénior por questões financeiras. E, inclusive, em 2010, o Clube União Edenhense foi obrigado a fechar portas, derivado da crise financeira. Contudo, com vista a manter o serviço público, que é prática desportiva para os jovens, para as crianças também. Câmara Municipal de Edenhá Nova ajudou a criar um novo clube. Na altura, em 2010, nasceu a Adin. Penso que, na altura, logo presidida pelo Carlos Santos. Também, posteriormente, presidido pela Suzana Poderoso. Atenção aqui, o Érico Gabriel tem aqui algum espaço, vai tirar cruzamento. Não vai fletir para dentro, vai armar, remata, em jeito e bola no ferro! Grande trabalho de Érico. Fletiu para dentro, pé esquerdo na bola e a bola a beijar ali o posto direito de... Grande ocasião para a equipa do Vitória Sarnas. Cá está, então, aqui a repetição. E ali, bola em jeito, deu ali... Caminhou para dentro. Belíssimo jogo de Érico Gabriel, trouxe nitidamente... Atenção ainda, novamente, a equipa do Vitória. Gonçalo e pontapé de canto para a equipa do Vitória de Sarnas. Contudo, posteriormente, a Associação Desportiva de Idenha representou o futebol de formação e, mais tarde, em 2014, o Clube União Idenhense renasceu das cinzas e regressou com uma equipa cênara ao Campeonato Distrital, na temporada de 2016-17, após algumas participações no Inter Aldeias. e, logo em ano de estreia, orientado, salvo erro, por Ricardo Costa, hoje treinadora de junto do Benfica e Castalbranco, alcançou um belíssimo terceiro lugar e, inclusivamente, venceu a Taça de Honra da Associação de Futebol de Castalbranco. Na temporada 2010-2020-2021. Viu o jogador do Idenhense a ficar ali queixoso. 2021, 2020-2021, 15 anos depois, o Idenhense regressou aos Nacionais. Na altura, com a pandemia, o campeonato não chegou a fim. A equipa do Clube União Idenhense era quem liderava, foi o representante da Associação de Futebol de Castalbranco para subir. Contudo, tal como o Vitorio de Sarnas, na época passada, Idenhense e Vitorio de Sarnas não conseguiram a manutenção e este ano caíram, então, as duas equipas para o Tchach. Vai regressar o Idenhense, eventualmente, mais ano menos ano, tem condições para tal e tem qualidade. Pelo menos o seu plantel atual já mostrou aqui. Está a vencer por duas bolas a uma. Dois golos de Fábio Mariano, uma equipa também, um plantel curto, mas uma equipa também aqui bem apotrechada, com muita qualidade. O jogador do Idenhense ali queixoso. Mas lá, o Eric Gabriel, excelente jogador. É impressionante. Quando ele parte para cima, cria sempre dificuldade para os defesas contrários. É impressionante. Idenhense é uma equipa que a Matareira acabou por finalizar ali em transição. Está na frente. O Vitória está na busca do resultado. Um jogo bastante interessante que estamos a assistir. Sim, sim, bastante interessante. A equipa do Idenhense tem jogadores já batidos nessa divisão, como o João Henrique, o Fábio Mariano, o próprio Central, o Solavessa. São jogadores que já conhecem bastante a nossa divisão aqui. Pois também aqui, apotrechada com alguns jovens valores, como o 11, o Andrés, por exemplo. O 21 também é muito bom jogador. Sim, o Batancur também, os dois colombianos, exatamente. Aqui à procura, então, de Andrés. Mariano. Dar para o Rui Salavessa, atira cruzamento. Estou. Loriano. Aliás, a Pedrinho, apanhado ali em posição irregular. O jogo encaminha-se, então, para a reta final. Estamos com 75 minutos de jogo. Está na frente a equipa do Clube União, Idenhense. Mariano fez o primeiro golo na sequência de um livre de laboratório. O Vitória de Sarnas antes tinha desperdiçado uma grande penalidade pelo Rica Simões. Contudo, o Williams Júnior, já na segunda parte, chegou à igualdade também na sequência de uma grande penalidade. E, pouco depois, a equipa do Clube União, Idenhense, voltou para a frente do marcador. Um belíssimo trabalho de Andrés pelo lado esquerdo. Deu para o centro, onde o veterano Fábio Mariano encostou para o golo. Mariano, jogador de 39 anos de idade. Apontou o seu sexto golo na atual temporada. Aquele que, na época passada, já representou o Pedrógão de São Pedro. Antes tinha estado no Idenhense, durante duas épocas e meia. Também representou o Alcaíns, Clube Desportivo de Alcaíns, no Campeonato de Portugal, durante meia temporada. Uma época o Benfica e a Castelbranco. Antes esteve no Águias do Moradol, quando jogou contigo, Alain, durante quatro temporadas. Camacha, Ribeira Brava, Ponta Sulense, Marítimo B. Vários clubes madeirenses, fazem parte do percurso do madeirense. Que nasceu no Fuchal e representa a equipa do Clube União, Idenhense. Está aí novamente, Érico Gabriel, camisola 7 nas costas. Fletir novamente para dentro, desta vez dar mal. E depois foi Mariano, em auxílio defensivo. É Bruno Paulo a dar ali para a esquerda. Diálogo, está para trás para Bruno, novamente. Tenta ali à procura de Érico Gabriel. E o árbitro Carlos Silva a dar indicação da posição irregular. Bem delineada a defensiva do Idenhense, certinha na linha do fora de jogo. Aqui está Carlos Silva, outro veterano de arbitragem da Associação de Futebol, aqui está branco. Aqui nas imagens, a dar ali a indicação da posição irregular. Para o seu chefe de arbitragem, chefe do trio, Ângelo Correia. Dois nomes grandes de arbitragem da Associação de Futebol de Castelo Branco. Há vários anos a apitarem nos palcos distritais. E também com algumas participações a nível nacional. Novamente o Érico passa nas costas do Gonçalo. Tem algum espaço, o Érico vai tirar. Desta vez a bola não sai muito longe, mas acaba por sair por cima do trabeção da beliza de Jota. Cá está o guarda-redas da equipa Idenhense. Ali a controlar o lance. Acaba por não se fazer ao esférico. Os minutos vão passando e a equipa do Idenhense também há que o reconhecer. Bastante mérito que é este Idenhense. Com a matreirice, com qualidade também. Foi gerindo o jogo. Logo no início, nos primeiros 10, 15 minutos, explorou ali as transições. Foi uma boa ocasião. Chegou à frente do marcador. Deixou-se empatar, mas também com mérito. Fábio Mariano recolocou a equipa de Idenhá Nova na frente do marcador. Apesar de maior poste de bola, maior domínio, maiores oportunidades para a equipa do Vitória de Sarnas. Como se sabe, o futebol é eficaz e até o momento o Idenhense está na frente. E a bola a sobrar para Eric. A dar para trás. Tentava dar ali para Ita. E atenção, Luriano tem ali algum espaço no corredor. O árbitro diz que não há falta. Ita lhe dá novamente para Bruno. Vai reconstruir novo lance de ataque. E o Ita, excelente visão. Abrir aqui para a direita para o Gonçalo Ferreira. Faz um compasso à espera de Tom. Dá para o meio. Eric Gabriel em jeito novamente. A Jota defende. Ali há dois tempos. Acabou por defender, mas belíssimo movimento. Bola estava no corredor. Passou para o outro rapidamente. E depois ali a finalização é que não seria melhor. Mas aqui há algumas jogadas bonitas e bem delineadas por parte do Vitória. Sim, sim. Bem jogadas. Olha só quanto é caro. E atenção aqui a João Henrique. E depois ali a sair da sua zona de conforto. E ali a evitar maus maiores para a sua defensiva. Mas podes concluir o raciocínio, Alain. Sim, sim, sim. Uma bela jogada. O Ítalo entrou no jogo. Está a buscar o jogo agora. Está a mexer muito com o meio campo agora da equipa do Vitória do Sernas. E quando chega no Eric. É um perigo a mais para a equipa do Vitória. Agora a equipa do Ninhans também tem estado muito certinha a nível defensivo. Muito, muito. Muito bem organizada pelo Guerra. A Guerra trabalhou muito bem no Sernas e trouxe muita equipe muito organizada. Lançamento já é efetuado. O Ítalo acaba por recuperar. Dá para Tom. Já não percebi ali uma indicação do auxiliar. Que mandou repetir o lançamento. Desta vez para a equipa do Idenhense. Aliás, penso que é uma falta. Não sei. Não consigo entender. Sim. Terá marcado ali uma falta. Atenção dada para João Carola. Também ele do trio de arbitragem. Terceiro Trindade a bater. Sim. João Henriquez ali no meio da defensiva do Sernas. Matancourt. Excelente pormenor. Vai ter a cruzamento. Bola novamente em Mariano. E depois foi ali o Kleber a fazer em extremos. Ali o corte. Bola colocada rapidamente em Williams. Muito rápido. Atenção ali. João Martins também bem a preencher. Williams tem ali algum espaço. Se vai atirar e ali levantar o mercado do corpo. E a bola acaba por ganhar altura. Mas das poucas alturas que vimos aqui alguns passos a nível defensivo. Na defensiva do Idenhense. Alain. Sim. Verdade. Verdade. Agora foi perdo em contrapé. O galo que não tinha acontecido durante esse jogo ainda. E vai mexer Vasco Guerra. Dois homens. Machado. Camisola 24. E também Fabián. Avançado. Fabián que começou a época na equipa do Pedrogão de São Pedro. Em dezembro mudou para perto. Para a Vila de Idenhá Nova. E vai sair João Henrique. Se troca por troca. Tentar dar aqui friscura ao ataque. E também a Mariano. O autor dos dois golos. E a entregar a abraçadeira a Rui Salavesa. A Mariano. Dois golos. E vão dando a vantagem a equipa do Clube União Idenhense. E a receber também um abraço de Vasco Guerra. E a receber também o aplauso do público. Provavelmente poderá ser o último jogo da carreira de Fabián Mariano. Para que, como referi no currículo. Um currículo bastante interessante aqui na nossa região. E ali Eric Gabriel ganha a posição. A Rui Salavesa tem espaço. Vai atirar e depois redimir-se. O lateral da equipa do Idenhense. Também com experiência a tapar o caminho. Está vivo. O jogo está intenso. Essencialmente aqui no corredor direito do ataque da equipa do Sernaz. Rapidamente já batido o pontapé de canto. A bola vai assegurar ali para o Gonçalo. Deixa para Eric. Ítalo. Ítalo. Ítalo Filipe. Estar aqui a buscar o cruzamento. Mas demasiado chegado para o guarda-redes. Estava a dizer, Alain. Provavelmente terá sido então aqui o último jogo do Fábio. Ou tu que foste colega dele. Alguma mensagem para ele? Sim, sim. O Fábio. Já o jogo passado deles era para termos ido lá a uma despedida dele. E não fui. Tive compromissos particulares no meu país. É para desejar o melhor agora para ele. Que possa desfrutar mais da família. E que ele continue sendo o homem que é. O final de carreira no teu caso, Alain. Tu que ainda deste um contributo à terra que te adotou. O Leiros ali no futsal. É um contributo diferente. Digamos assim. Penso eu. Diante da tua disponibilidade. Como é óbvio. Não com a responsabilidade com que tivestes no Vitória. No Leiros. Mas o final de carreira é algo que custa essencialmente nos primeiros anos? Sim. Custa bastante. Dá bastante saudade. Você vem ver os jogos. Dá aquilo. O bichinho está sempre a morder. Você quer de voltar. Mas olha. Não foi possível. Diante da disponibilidade. E a CBO na altura me acolheu. Falou que podia ir diante daquilo que podia. Claro. Ainda conseguiu controlar ali o Gonçalo. Ainda passa ali pelo Camisola 24 pelo Machado. Tem o Sulavessa a fazer a mancha. Deu para o Érica. E atira. E depois ali o Jota acaba por defender. E hoje certamente Alain estar aqui do lado de cá. Dá uma vontade de estar lá dentro a competir com os teus antigos colegas. Certamente. Sim. É verdade. Dá uma vontade enorme. Dá saudades. Dá muita vontade. É aquilo que eu não sentia já durante um tempinho. E vendo hoje as duas equipas. Vendo antigos companheiros. Bateu aquela vontade de estar lá dentro. Atenção ali. Boa abertura para a Rica Simões. O Carlos Silva diz que está em posição regular. E ali bem. A Salavesa a fazer o corte. E põe o tapete de canto. Tapete de canto. Aqui vai ser batido. Aqui pelo lado direito por Itaú Filipe. Tem aqui o Gonçalo. Aqui à espreita. Vamos ver se eventualmente vai colocar para a área. Sim. É para a área. Para o primeiro poste. Desvio de João Martins. Depois ali o Loriano a completar o corte. Bruno Paula vai virar para o lado oposto. Para a esquerda. À procura de Williams. Passa bem. Excelente pormenor de Williams Jr. Entra na área. Depois foi Rui Salavesa. Também ali a dar um auxílio ao lado oposto. Mas a equipa de Idenha vai tapando todos os caminhos para a Blizzard Jota. Tentar conquistar aqui os três pontos. Que eventualmente, não sei o apuramento dos restantes jogos da jornada. Mas eventualmente, matematicamente, a equipa de Idenha ainda pode abandonar a última posição desta primeira divisão. A equipa de Idenha que tem 43 pontos. À sua frente tem a equipa de Proença Nova com 45. No reduto do Águias do Muradal. O Águias do Muradal que também ainda está na luta pelo terceiro lugar, pelo pódio. No jogo, Águias do Muradal-Proença Nova. A equipa do Águias caso vença e o Fundão perca pontos diante da equipa do Poderógon. Poderá ser o Águias do Muradal a passar para o pódio. Mas o Idenhão-se à espreita de uma escorregadela da equipa de Proença para poder também subir. Atenção, Rica Simões na cara de Jota. Atirou e a bola sobra para Eric. E depois ali, grande corte do Camisola 14 de Idenha Nova. Tirar ali o pão da boca a um jogador da equipa do Vitória de Sernas. Inclusive, ficou ali bastante mal tratado. Pedrinho a tirar ali o pão da boca a um jogador da equipa do Vitória de Sernas. Cá está então aqui a repetição. Érica a dar aqui para o Rica Simões. A picar sobre o guarda-redes e depois ali Pedrinho. A ser importunado então, penso que já pelo Érica Gabriel que tinha começado a jogada. E depois ali a impedir o golo ao Camisola 7. Ficou ali inclusive desunado, mas já recomposto. Bola de canto já batido. Andrés aqui na velocidade. Com Tom. Mas bem ali o Camisola 20 e capitão da equipa do Vitória a recuperar. Gonçalo. Acho que eu indicar que há falta. E nível de gols, Alain. Algum golo que te tenha marcado mais, que tenha ficado na tua memória para todo o sempre? É, penso que sim. Penso que vou chegar em casa, é capaz de levar nas orelhas. Mas quando eu estava no Águias do Moradal contra o próprio Oleiros, que eu faça um gol do meio campo. O guarda-redes adiantado, penso que esse marcou um bocadinho. Agora chegar um bocado em casa e ficar assim um bocado. Mas foi meio marcante, foi meio marcante. E em nível do futebol, qual foi o jogo que te mais marcou? Eventualmente, presumo que os jogos em que tem as responsabilidades de subidas, de divisão, sejam marcantes. Mas há algum momento especial que jamais irá esquecer no futebol? Sim, teve aqui um jogo em casa que nós jogávamos contra o Pombal na terceira divisão. Aos 15 minutos estávamos a perder 3 a 0 e conseguimos empatar 4 igual. Penso que esse jogo foi marcante. Muita chuva, um jogo muito difícil. Penso que esse jogo foi bastante marcante. Conseguimos ir buscar o resultado. 3 a 0 não é fácil. Claro. E foi esse jogo que ficou bastante marcado na memória. E em nível de colegas? Algum colega que tenha te marcado? Obviamente, jogadores, é de tão para mais jogadores como tu, que vêm de fora. Obviamente, sentem o carinho do resto do plantel. Acaba por ser uma família, é convivência entre todos vós. Mas há alguém que te tenha marcado mais acima de qualquer outro? Eu aqui em Senado fui muito bem recebido. É impressionante. Até hoje me dou muito bem com eles. A nossa equipe do primeiro ano foi muito bem recebida por eles. Tem vários. Tem o Diogo Simão que até hoje vive comigo em Oleiros. Lá está vivendo na vila. Tem o Marco Farinha que é o presidente do Cabo Sul. Depois tem o Dani, tem o Dani que é o do clube. Tem, epá, muita gente. O próprio Fábio Mariano, o João Henriquez. Pessoal muito, muito quinzinho. Está no Pedrógão também. Muito bom pessoal, muito bom pessoal assim que fica para a história. Mas tem muitos. Onde eu passei foi muito bem recebido, graças a Deus. Foi muito bom. Há quem diga, Alan Santolini, que mais do que ganhar títulos, mais do que ganhar troféus, é as amizades que se conquistam no futebol. É verdade, é verdade. E tive muitas. Graças a Deus aqui em Portugal tive muitas amizades com o que o futebol me deu. Atenção ao cruzamento já para a área. Érico Gabriel a dominar. Tem a Gonçalo a passar nas costas. Vai tentar o remate em jeito. E a bola acaba por sair demasiado alta. Palavras de Alan Santolini. Durante vários anos foi uma referência aqui no Vitória de Sarnas. Hoje está conosco aqui nos comentários. Também fomos aproveitando a transmissão para falarmos um percurso, um pouco do percurso do Alan Santolini. Há que dar destaque também a quem o merece. E certamente a Vitória de Sarnas, Águias do Mbradal e o Oleiros. E também a Casa do Benfica de Oleiros foram os clubes que Alan Santolini representou em Portugal. E todos eles marcaram Alan Santolini. E certamente Alan Santolini também ficará na história destes vários clubes que indiquei. Vamos ver a indicação ali de Carlos Silva para o tempo suplementar. Será ali a placa número 4, penso eu. Terá entrevista há pouco. Seis minutos de compensação. Tempo que se aceita que há algumas lesões aqui nessa segunda parte. Aceita-se perfeitamente. Sim, sim. Penso que se aceita muito bem. O pontapé de baliza vai ser batido por Jota. Camara ali há alguns segundos. Também tem tempo o guarda-redes da Hidanha. Karen Andres toma ali a fazer o corte. Depois Machado a despachar. Rapidamente. Gonçalo Martins a fazer um lanceramento. Rui Salavesa a controlar. Dá para Gonçalo. Edgar. Andres. Excelente jogo também do camisola 11 da equipa do Hidanhense. De alguma atrapalhação. Bola sobra para 17 Machado. Recupera aqui o grupo. Dois jogadores do Hidanhense a ficarem caídos. Vamos tentar ver aqui a repetição do lance. Vamos vermos aqui a fase final. Saúde Bruno Paula mete o pé. Efetivamente. Bruno Rocha. Guarda-redes 27 anos ali a ver o cartão amarelo no banco. Livre vai ser batido por Rui Salavesa. A esquerda do abraçadeira de Fábio Mariano. A bater ali para o lado direito. À procura do batão curto. Vem ali mais um lançamento do lado direito. Do lado oposto. Uns metros mais à frente. Vai ganhando mais do que o lançamento. Vai ganhando segundos. A equipa de Hidanha Nova está próxima de levar de vitória de Sarnas os três pontos. A equipa de Hidanha que não perdeu com a vitória de Sarnas nesta segunda fase. Empatou em Hidanha 2 a 2. Louriano e João Henrique apontaram os golos do Hidanhense. Abi e William Júnior. Os golos do Vitória. Na primeira fase aí sim duas vitórias da equipa do Sarnas. Em Hidanha na jornada número 7. O Vitória venceu por três bolas a zeros. Rica Simões, Gonçalo e Tomás David apontaram os golos. Depois, na segunda volta em Sarnas, William Júnior aos 45 minutos fez o golo e atenção. Três para dois da equipa do Vitória. A bola sobra para o William. Se tem que ter lindado pela frente, tem espaço. Atirou. Bola no ferro. É a segunda na tarde de hoje. A sorte também não está com a equipa do Vitória. É verdade, é verdade. Já duas bolas da trave e o William teve um bocado de azar. Mas a Iada apontaria para o camisola 11 do Vitória. Trabalhou bem e depois acabou por disparar e a bola acabou por encontrar o ferro. O pós-direito de João Henrique a devolver a bola ao reduto de jogo. Atenção, Limás no remate. Grande defesa. Não sei se terá tocado no esférico. Aliás, penso que o Jota não terá tocado na bola. O hábito assim não considera. Grande remate de Ítalo. Agora está então o remate de Williams. Não tinha qualquer hipótese de defesa. Trabalhou bem o brasileiro. A bola embateu ali. Na base inferior do pós-direito deste homem que vemos nas imagens. Jota. Três minutos de jogo e 40 segundos. Recupera Eric Gabriel. Ainda o último forcing por parte da equipa do Vitória. A bola para a Rica Simões. Vem pela frente João Martins. Tira cruzamento. À procura do Williams. Atenção. Aliás, foi Ítalo. Estava em ótima posição para fazer o golo. Capseou diretamente para a figura de Jota. Estava bem colocado o guarda-redes. Achei aqui algo primissivo também. O Ítalo podia ter definido menor a finalização. O rol de belíssimas ocasiões para a equipa do Vitória ter conseguido a igualdade. A equipa do Ida Inense. Também tem mérito. Defendeu bem. Sabe dos argumentos do seu adversário. Foi dando o domínio de jogo ao Vitória. E aqui e ali foi explorando as transições. Acabou por conquistar dois golos. Está na frente. Está muito próxima de levar os três pontos. Toma a dar ali para Bruno. Passa bem. O árbitro diz que há falta. Há ali uma falta sobre Bruno. E vai ver cartão amarelo o Machado. Vai sair eventualmente livre ali para a área. Atenção. Aqui também ali o jogador da equipa do Vitória. Há ali bastante queixoso. Forrou muito o Gonçalo Martins ali também a receber algum auxílio de Machado. No estado que leva ali o cartão amarelo. Com algumas queimbras. Mas uma imagem bonita. Um adversário ali a ajudar ali nas queimbras. Mas o Gonçalo a sair rapidamente fora do jogo. Sabe que o tempo está a esgotar. E provavelmente será aqui uma das últimas oportunidades para a equipa do Vitória chegar à igualdade. Livre lateral vai ser batido por Ítalo. Toda a gente praticamente instalada na área do Idenense. E ali a Loreano a fazer o corte. Tom com o esférico. Acaba por deixar sair. Ganha o lançamento. Rapidamente a execução. Deu para o Williams. Depois ali o João Martins a fazer o corte. Novo lançamento. Alguns metros mais à frente. Uma altura que vamos bater os 96 minutos. Os 90 regulamentares mais os 6 de compensação. O lançamento já é efectuado. Tira cruzamento. Tom diretamente para as luvas de Jota. Que vai ganhar mais alguns segundos. Equipa de Ideia Nova. Muito próxima de conquistar. No entanto, a equipa do Vitória de Sarnas já tem o título. Tem o título de campeão. Era o favorito à partida. Mas há que dar mérito. António Joaquim conseguiu recrutar uma belíssima equipa. Belíssimos jogadores. Hoje deu poupança a muitos deles. Deu minutos a outros. Certamente deu para tirar aqui algumas ilações. Pronto, falta da temporada. Nomeadamente a caminhada na taça. Mas António Joaquim tem mérito. Recrutou os jogadores que entendeu. Recrutou mais valias para o seu clube. É o que tem feito há vários anos. E tem conseguido, ano após ano, construir belíssimos plantéis aqui para o Vitória de Sarnas. E o plantel da época 22-23 não fica nada atrás. Aliás, já o fui dizendo ao longo da transmissão. Aqui há alguns jogadores com enorme qualidade para patamares mais acima. E sinalética então de Ângelo Correia para o final da partida. Vitória do Clube União Indanhense por duas bolas a uma. Dois golos de Fábio Mariano. Pelo meio, Williams Junior, na conversão de uma grande finalidade, fez o golo para a equipa do Vitória de Sarnas. Aqui há algumas queixas dos jogadores do Vitória, junto de Ângelo Correia. Pediu ali uma falta naquele momento final, que a Ângelo assim não entendeu. Mas esteve bem, em bom plano a arbitragem, na minha opinião. A equipa do Vitória de Sarnas também teve aqui muitas ocasiões desperdiçadas. Alain, no entanto, acaba por se ter queixado de si própria a nível do capítulo da finalização. Embora a equipa do Dinense o mérito, porque, como se costuma dizer, se pula a eficácia e a equipa do Dinense acabou de ser mais de eficaz. Sim, penso que sim. A equipa do Dinense veio muito bem organizada. Aproveitou os erros do Sarnas, fez dois golos. O Sarnas não conseguiu aproveitar o que fez. Teve muitas oportunidades, muitas oportunidades falhadas. Penso que hoje o resultado sai um bocado justo pelo Dinense. Bem, a nível do campeonato, como disse, ficou para a equipa do Vitória de Sarnas. Ainda está na taça. O Dinense termina por aqui a sua participação. Na época 22-23. Já está eliminada a taça dos José Farromba. A equipa do Vitória de Sarnas vai jogar no próximo domingo os quartos de final, aqui neste mesmo campo. Diante da equipa do Pedro Alcão São Pedro. Dragas do Muradal Capsudo é outro dos jogos. Silvares Proença e Vila Beira de Rogão Fundão. A equipa de Hidanha perdeu na primeira eliminatória em Hidanha. Diante do Pedro Alcão ficou fora da taça. Vamos ver o que é que nos reserva até o final da época. Ainda há algo para conquistar. E certamente a ambição das gentes de Sarnas, liderada por António Joaquim, é grande. E certamente mais qualquer coisa, porque o título está entregue. Foi para a equipa do Vitória de Sarnas, que foi um justo vencedor deste campeonato, com muito mérito, com muita qualidade neste plantel. Hoje deu para ver. A semana passada em Pedrogão também. No entanto, este idanhense, também já tínhamos transmitido um jogo da equipa do idanhense diante do Pedrogão. Mostrou muita qualidade. A mim pareceu-me um plantel ao curto. Hoje aqui com mais uma ou outra solução a nível do Banco Vasco Guerra, já conseguiu fazer uma melhor gestão. Deu para dar descanso aqui a alguns minutos a alguns jogadores, como por exemplo o Fábio Mariano, o autor dos golos. E aqui o aplauso para os campeões do clube do Vitória de Sarnas. Mesmo apesar da derrota no jogo de hoje, António Joutinho a dar ali a indicação, a pedir o aplauso para os seus jogadores. E eu vou-me calar um pouco para ouvirmos os adeptos do Vitória. Campeões, Campeões, época 22-23, Vitória Grupo, desportivo Vitória de Sarnas, somou o seu oitavo título da Associação Futebol de Castelo Branco, que estará provavelmente de regresso, a não ser por questões logísticas, de certificação assim o impeçam, mas provavelmente a equipa de António Joutinho estará de regresso ao Campeonato de Portugal, na próxima temporada, ainda tem algo mais para conquistar, algo que nas últimas participações distritais conquistou, que foi a Taça e Campeonato. Tem três dobradinhas, vamos ver se conquista a quarta dobradinha de forma consecutiva, a equipa de António Joutinho. Alain Santolini, antes das despedidas, ia-te pedir, na tua opinião, a leição da figura de jogo. É assim, eu tenho quatro jogadores que me encheram a partida, mas vou de encontro dos golos, o Fábio Mariano, como é o seu último jogo, a sua despedida, penso que para mim foi o craque do jogo hoje. Exatamente. Nem mais um prémio merecido, pelo que fez, não só no jogo de hoje, mas também pelo que fez, ao longo de uma carreira, uma carreira muito bonita, essencialmente nos clubes da nossa região, no Águias do Moradal, no Ida Inhense, no Benfica de Gastal Branco, e também no Portugal Gão de São Pedro, que foram os clubes que o Fábio Mariano representou. Hoje foi ele o homem quem decidiu a partida, dois golos para a equipa do Ida Inhense, que conferiram a vitória. Alain, para as despedidas, resta-me agradecer o teu contributo. Muito mais ficou por falar, certamente outras histórias, quem sabe numa próxima oportunidade, não estarás aqui connosco, na minha parte seria um gosto. O teu contributo ao futebol foi enorme, a forma como te acolheram em Sarnais ou Leiros, demonstra a tua personalidade, portanto, Alain, pedia-te palavras finais, se quiseres deixar alguma mensagem para alguém em específico. Só tenho que agradecer o convite, foi feito, foi muito bom, quando me ligaram, fiquei mesmo extremamente contente. Tenho que agradecer, primeiramente, o António Joaquim, me ajudou muito em Portugal, depois, ao pessoal, ao longo do trajeto daqui do futebol, muitos amigos, muitas amizades, muito, o carinho por eles todos, é enorme. E agradecer também, a minha mulher, que deixou, que me fez, o homem que sou hoje, e me ensinou muita coisa. É isso que eu tenho a agradecer a todos, e obrigado pelo convite. Muito obrigado, Alain, um grande abraço para ti, muitos sucessos desportivos, e também a nível pessoais, para ti. Alain, disse aqui uma coisa muito importante, deixou aqui uma palavra, palavra de reconhecimento, António Joaquim, António Joaquim, que há dois, três anos atrás, salvo erro, foi alvo de críticas, de algumas críticas, para com alguns jogadores, hoje demos voz, a um jogador, que demonstrou, completamente o contrário, palavras, que ficam registadas, Alain Santolini, a referenciar, um pouco, daquilo que é a personalidade, de António Joaquim, que eu próprio, também, acabo por subscrever, por a experiência pessoal, e por a nível de trabalho, a nível de, seja aqui com a Adwanda, seja com a tribuna desportiva, António Joaquim, tem sido uma correção, inextível. Um grande abraço para todas, vamos apenas fazer, uma curta pausa, alguns minutos apenas, pois dentro de instantes, vamos fazer, então, trabalho de reportagem, ouvir as declarações, dos protagonistas. Até já. Contacte-nos em www.adwandsports.com 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A MBP Active é uma empresa de animação que tem uma vertente muito forte na área dos efeitos especiais. A trabalhar no panorama dos espetáculos desde 2018, a MBP tem participado em alguns eventos do mestre Luís Zagal, Tim, Cuca Roseta, Luís Represas, Rita Guerra, Heber Marques, Luís Trigaceiro, entre outros. Vou passar agora a mostrar-vos o nosso catálogo. O grande canhão de confetes é alimentado a CO2 e é recomendada para grandes espetáculos. Dispomos confetes de várias cores e várias formas. Lança 10 kg de confetes por minuto até 20 metros de altura. A Shotbuys é uma base compacta para disparar 4 confetes elétricos ou canhões tremer a partir de um palco ou treliça. Damos aquela faísca extra ao seu evento. Nós preenchemos o evento com máquinas de faísca profissionais. As nossas máquinas de espárculos vão iluminar todos os eventos e torná-los uma noite inesquecível. Sou por faíscas até 5 metros no ar e deixo a diversão começar. As máquinas de faísca criam o efeito de fogos de artifício brilhantes, mas sem os perigos dos fogos de artifício reais. Muito mais seguro e muito melhor. Não é necessária nenhuma licença de fogos de artifício. Máquina de bolas de sabão, a maior do mercado. Esta máquina é projetada para grandes palcos e salões de eventos. O Smoke Bubble Blaster cria um novo efeito especial com bolas gigantes cheias de funho. Máquina de funho com LEDs de energia integrados que sofram funho colorido nos palcos. Também pode ser montada entre liças para superar o funho para baixo e para os lados. Snowbox é uma máquina de neve compacta mas muito potente. A máquina usa fluido de neve à base de líquido de espuma e sopra flocos de neve realistas de até 7 metros no ar. A Snowbox está equipada com uma bomba de alta qualidade, um poderoso superador de ar de design especial que torna o Snowbox perfeito para pequenos locais e eventos de Natal. Liga e cria um paraíso mágico de inverno. O nosso catálogo está sempre em constante atualização. Não hesite em contactar-nos. Obrigado. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto